Sabonetes, meninos, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, beleza? Opa, bacana. Bom, os caras chegam a BH e mais uma etapa da turnê Fora do Eixo que vocês estão preparando aí pra logo mais. Vocês que já estão acostumados nessa terra mineira, né? Olha, a gente tá acostumado e a gente adora essa terra, viu? Veia com banana. A ponte que a gente fez. Te amo! E a gente passou por, acho que, seis cidades do estado de São Paulo e agora estamos na etapa mineira dessa tour que passou por Uberlândia. Ontem a gente estava em Sete Lagoas e agora pra fechar esse braço mineiro, Belo Horizonte, terra boa. No fim do filme, pô! Não, velho, não é o final. Aí é o começo. Eu vou dar um gole. Aqui tá bom pra mim. Eu soube que você, eu soube que você é o número do que eu passo, rejeito de dizer, não é o que eu soube. Eu soube que você é o número artificial. E eu soube que você, eu soube que você, eu soube que você, eu soube que você. A CIDADE NO BRASIL